E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do ZickersBR aqui no YouTube. Se vocês ainda não nos conhecem, muito prazer. Meu nome é Gerson. O meu nome é Guilherme. A gente tá aqui mais uma vez com o programa On Air, que é o nosso programa de conteúdo exclusivo Nike aqui no canal. É isso aí. Normalmente o On Air tem aparecido aqui no canal, pelo menos sempre apareceu às sextas-feiras. O Jaime tem prometido mudar isso, mas... Bom, caixas vermelhas, caixas regulares de Nike, certo? O que apontam que você... Não aponta nada, né? Porque eles já viram o thumbnail. Mas, enfim, caso você finja que você não viu ou que não tem ali do título, vai ser difícil de você descobrir. Então vamos abrir pra falar a respeito de uma das novidades aí da última semana. O assunto de hoje é Nike React Element 87. 87. O que significa React Element 87? É o nome desse tênis aqui. Eu também acho que é isso aí mesmo. Não sei se tem algum outro significado. React por causa da sola, né? Ah, sim. Nike por causa da marca. Sim. Element um modelo. E 87 um numeral, uma dezena. Quando foi lançado o Air Max, que não tem nada a ver com os tênis. Alguns tênis foram lançados em 87. Ou seja, ficará no ar aí o motivo pela qual a Nike optou por esse nome. Mas, enfim, Nike React Element, pelo menos aqui no Brasil, chegou anteriormente em uma colorway. Quase toda preta ali, meio preta, cinza, né? Junto com ela, lá fora, chegou também uma colorway que foi chamada de Sail. Ela tinha um tom bem clarinho de bege, né? Tem gente até que falou que era branco. Mas, enfim, é um bege bem clarinho. Com detalhes vermelhos. Sim, com detalhes vermelhos. Bem bonita. Muita gente tem perguntado se vem pro Brasil. Não vem para o Brasil. Não vem e não vem. Você compra e mande. Aí ele vai vir. Mas não chegou oficialmente. Infelizmente, porque é bem bonito. E agora, essas duas são as novas novidades, certo? As novidades que já se esgotaram também, né? Já se esgotaram também. Tem gente aí que não sei o que deu na cabeça de achar que ia fazer muito dinheiro com esse tênis. E provavelmente vai morrer com eles na mão. Pelo menos é isso que eu espero. Sabe o que eu acho? Que muitos lugares, especialistas, sites e pessoas que têm influência no meio digital, disseram que esse aqui é o lançamento do ano. O tênis, hein? Sim. É o tênis mais legal do ano. Sim. O que eu discordo completamente. Qual que é o tênis mais legal do ano até agora? Pra mim? Pra você. Eu não vou falar que é da marca concorrente. O tênis mais legal do ano até agora é... Tá bom. É isso. Eu não vou falar qual que é meu, até porque eu precisaria pensar um pouquinho. A gente tá regosto ainda, tem muita coisa pra chegar, né? E pensar no meu forte. Então, voltando ao tênis aqui, né? Dessa vez, essas duas corações trouxeram um pouco mais de cores mesmo ao tênis, né? Então, antes ele tinha um lance meio preto com... Não, era tudo preto, né? O preto não tem cores. É preto com branco. E o branco, o seio, que tinha ali uns temperinhos... Beijinho, vermelhinho. Beijinho, vermelho. Aqui, usaram um tom neon, que tá mais pra verde do que pra amarelo, acho, dessa vez, né? É o famoso marca-texto que a Nike usa, né? O Volt deles. É, então, mas... Dormax 95. Bom, normalmente eu vejo o Volt como amarelo, mas eu estou enxergando pelo menos como verde hoje. Talvez, pode ser. Por causa do marrom. Pode ser. Você mistura com o marrom. O contraste. É. Mas, enfim. Aqui tem esse destaque fluorescente. E nesse aqui, além de outros tons, tem o azul, que aparece tanto na sola, no solado, né? Como um todo. Quanto na parte de trás. Não sei porque eu apontei pra esse. Eu também não, mas saiu o jogo. E também tem vermelho naquele ali, nesse aqui é cinza. Enfim. Enfim, colocaram várias coisas. Mas vamos mostrar um pouquinho melhor, né? Aqui, nesse, tem um cabedal que é parecido até com o que é quase todo preto, o primeiro. Só que na parte onde passam os cadarços, ganhou fitas refletivas, um pouquinho de branco, beige e vermelho. É bem legal. Assim, a mistura de materiais, pelo menos. As cores não me agradaram tanto, mas é um tênis interessante. Como eu já falei, detalhes azuis aparecem aqui. Em todos esses detalhes emborrachados que aparecem no modelo. Que ficaram bem característicos, né? Que pra mim, traz um lance meio robotizado, meio futurístico. Parece, sei lá, uns parafusos. Pra mim, traz um lance meio infantil, parece que tem de criança. Bom, sei lá, né? Um dos grandes, acho que um dos pontos fortes, né? Do modelo, é o que? É o material de que é feito, né? O cabedal. Então, aqui, vamos tirar o papel de dentro. Que vai dar pra ver que é um material translúcido. Então, se você tiver com uma meia colorida, o tênis vai ganhar, pelo menos, um pouquinho do tom da sua meia. Se tiver sem meia, vai ser denunciado também. Sim, vai aparecer seus dedos do pé. A não ser que você não tenha dedos nos pés. Ou que use na mão o tênis. Pode ser também. É, que é um efeito bem legal e que a Nike tem explorado em vários outros modelos, né? Então, no Zoomfly aparece também. O que eu me lembro, o primeiro que veio em massa, assim, foi o Zoomfly... Ops. Zoomfly SP. E aí, depois, Virgil, enfim... É, o próprio Converse, né? Do The Ten, do Off-White também, explorava um pouquinho desse efeito translúcido. Ah, um outro detalhe aqui que já tá na mão do Gerson é a palmilha. Pelo menos até agora, todas as palmilhas do React Element tem vindo com uma camadinha de cortiça. E furinhos também. Não sei se você vai conseguir ver nas imagens aqui. Então, aquele material, pra quem não sabe o que é cortiça, é aquele material usado nas rolhas. Nas garrafas. E também naqueles painéis, né? Que você bota um... Fóssil com tatilhas. Percevejinho. Isso. Percevejinho. Mas essa palmilha aqui de cortiça, dizem que ela evita que seu pé fique fedido, né? É. Que ela ajuda melhor aí no controle de bactérias e umidade. Então, ela tem até os furinhos e a cortiça. Então, pelo TNC transparente, se você faz esse gracejo de usar 100 meias, acho que talvez seja auxiliado com esse material e essa geometria com furinhos aí da palmilha. Vai de cada um, né? Tem outros detalhes que talvez valham a pena ser ressaltados. Então, o tão amado Mini Swoosh aparece aqui bem discretinho, né? Na parte, vamos dizer, interna do cabedal. Em cima do seu dedão. Em cima do seu dedão, exatamente. Então... Se tiver dedão. Se tiver dedão. Se você não tiver, não vai aparecer ele. Bom, acho que não tem tanto... Ah, uma coisa que é interessante. Tem gente que talvez não goste, inclusive, desse efeito, né? Tem gente que acha muito legal. Tem gente que prefere um lance mais discreto. E, inclusive, nessa semana surgiram mais algumas colores de um irmão desse modelo aqui. Que ele também é React Element. Porém, ele não é 87. Ele é 55. O que significa 55? Não sei. O código do... É Brasil. O Brasil é 55, né? É 55, eu não. Então, pode ser. Será que é uma homenagem ao Brasil? Acho que não. Mas, enfim. Que é um irmão não translúcido. Então, ele traz materiais um pouco mais tradicionais, vamos dizer assim. Camursa. Ele um pouquinho... Parece de mesh. Enfim. É um pouco mais discreto. E, até onde eu sei, ele ainda não começou a ser vendido em lugar nenhum. Mas, no próximo... No decorrer aí das próximas semanas, ele deve começar a aparecer em algumas lojas. Pelo menos lá fora. E, se você não viu o primeiro vídeo que a gente falou sobre... Na verdade, não a gente, porque foi o Ricardo com o Jaime. Mas, que foi falado aqui no Zickers BR sobre esse modelo. Ele foi o primeiro modelo criado a partir dessa nova tecnologia React. E, ele é totalmente Lifestyle. Ele é um produto de performance. E, depois, os novos produtos de performance foram nascendo a partir dessa tecnologia de amortecimento. Você tem um novo modelo agora, que é o React Rise, se eu não me engano. Rise React Planet. É, que ele é o cabedal alongado e não tem cadarços. Esse é feito pra performance mesmo, né? Inclusive, o mesmo solado até do Epic React. Do Epic React. A primeira cor, que, inclusive, só saiu uma foto, mesmo no anúncio oficial. A gente que comparou até uma banana, porque ali o cabedal todo amarelo e tal. Eu achei legal, achei interessante. Provavelmente, os fãs aí de tênis de meia, esse visual, que foi bastante explorado nos últimos tempos, certo? Apesar da Nike já explorar há muito tempo. Muito tempo, não, né? Mas, pelo menos, uns quatro anos aí. Época na Copa do Mundo, que teve Mercurial Flynit, os HTM, que era caninho alongado. Teve gente que usava até sem cadarço, inclusive. Bom, assim que a gente já falou, esses dois já estão esgotados. Então, as forções de venda serão inúteis, no caso. Inúteis, mas caso você queira saber, cada par custou R$ 699,90. Foram vendidos na loja online da Nike, na Guadalupe, na Cartel 011. Não foram tão poucos pares, eu imagino, mas foi o suficiente pra que sumissem das lojas. Teve até pequenas filas aí das lojas físicas. E, bom, agora só nos resta aguardar por novas cores. Pra quem não gostou tanto dessas, que venham outras melhores. E ainda fica a promessa daquela collab com a Undercover, né? Que saiu as imagens faz tanto tempo, que são bem coloridões e tal, que até agora, nada, né? Sumiu. Eu também não tô sabendo de nada, ninguém me ligou pra falar, ninguém me mandou uma mensagem. Que loucura, né? Que usei a Undercover, a Cate Fujulara. E por falar em Undercover, a Giaxo, que é ali uma filha da Undercover com a Nike, que tem o DNA da corrida. Alguns tempos atrás surgiu um Zoom Fly com a assinatura da Giaxo, com uns ossinhos aqui passando. Que nas últimas semanas surgiram novas imagens, aos poucos as pessoas têm falado um pouquinho mais nele. Até numa nota que o Jaime fez lá no nosso site, não sei se você conhece o nosso site. Conheço o Jaime também. Conhece o Jaime também? É sneakersbr.co, nosso site, caso você queira dar uma olhada lá. Ele cita o fato de que o Zoom Fly é um tênis que não foi feito pra corrida, ele é um tênis de cunho. Casual, só que ele tá levando a assinatura da Giaxo. Que é de performance. Que é de performance. Sei lá o que a Nike tá fazendo. Não sei se eles, na verdade, só aparecem no Zoom Fly, mas talvez seja um novo 4%, que dividem algumas semelhanças ali, né? Mas enfim, isso a gente só vai descobrir, provavelmente, no decor dos próximos dias, meses, semanas, anos. Ou nunca vamos descobrir. Ou talvez nunca descobriremos. Mas enfim, se vier pro Brasil, torceremos para que eles apareçam aqui nessa bancada. Não necessariamente com essa dupla maravilhosa, mas com outras duplas maravilhosas que são formadas aqui. E é isso. Acho que por falar em dupla, encerramos com essa aqui. Com esse quarteto. São duas duplas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, assinar o nosso canal e ativar as notificações, para que o YouTube te avise sempre que tiver novos conteúdos oriundos deste canal maravilhoso. Se você gosta da gente, procura lá no Facebook, Twitter e Instagram, Snickers.br. Facinho vai encontrar a gente. No Instagram, você também pode procurar por WSneakers.br, que é o conteúdo de peças pequenas, fez exclusivamente para as meninas, que tem uma categoria específica lá no nosso site também. Que tem o endereço para ser acessado diretamente, que é o WS.br.co. Ou então vai lá no WS.br no nosso site, que é o WS.br.co, que o Gui já falou. E você vai encontrar essas maravilhas de notícias, de pessoas, de conteúdos, de vida, de planeta. Enfim, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até agora, gente. Desculpa que eu ainda estou fanho. Tchau. Beijo. E aí, peraí, peraí, já desligou? Só uma? Eu falei Takashi Fujiwara de propósito, tá? Eu não errei, não. E aí, peraí.